E a gente volta com o TPM, lógico, apresentando mais uma vez a Dra. Virginia Cardoso, que é psicóloga e está explicando um pouquinho do universo feminino para as mulheres e principalmente para os homens. Afinal de contas, eles querem entender nós, mulheres, que somos o quebra-cabeça. Estamos cada vez mais difíceis. A minha opinião e a Dra. Virginia também acham isso, né? Agora, eu queria saber da técnica. Como é que é usada essa técnica de hipnose, né? Num trabalho para conhecimento do universo feminino? Olha, a hipnoterapia ericksoniana, ela funciona muito bem. É um trabalho de interiorização. Na verdade, seria uma união dos dois hemisférios, do direito e do esquerdo. Então, enquanto um é todo lógico, racional e dedutivo, que seria mais parecido com o homem, com a nossa cultura atual, o outro é intuitivo, sensitivo. É isso mesmo. Agora, como eu disse anteriormente, não são só maridos ou namorados que vão procurar essa ajuda, entender melhor o universo feminino. O homem vai também porque, numa família, a gente sabe que há diferença entre homem e mulher no tratamento dos pais. Isso pode influenciar, ou é real isso mesmo, acontece essa diferença na criação entre homem e mulher na família e, por isso, o homem está tentando entender como a mulher é? Olha, durante um tempo, nós tentamos igualar. Lembra da época do unissex, etc? Não funciona muito bem, porque a mulher é diferente do homem. Ela tem uma visão de mundo muito mais abrangente que a do homem. O homem é muito mais focado, ele é muito mais objetivo. Então, em alguns contextos, as mulheres eram criadas de uma forma limitante. Hoje, já não é mais assim. Aquilo que a gente está falando, o homem não chora, já mudou muito. O homem está permitindo vivenciar mais as suas emoções, as mulheres também, mas ainda precisam de alguns ajustes, algumas adequações. Inclusive, uma coisa que a gente tem falado muito em educação, é a falta de limites que a nossa sociedade está deixando, essa permissividade toda. Então, esse resgate do selvagem, do natural, implica em resgatar todos esses valores, inclusive. Que estão esquecidos, né, Virginia? Que estão esquecidos. E o resultado da sociedade não está nada agradável. Cada dia que passa está mais degradante, está mais sem regras, e a coisa está deslocada, não é verdade? Nós estamos perdendo um pouco daqueles limites naturais. Aquela tranquilidade, por exemplo, que vem de saber que depois de um dia, vem uma noite, depois um novo dia, que os problemas, sim, se resolvem, né? Que as coisas passam. Essa nossa era da ansiedade está gerando muito conforto, muito conflito, muito imediatismo. Principalmente para nós, jovens, eu tenho que acreditar que é complicado. Não só em relacionamento, mas profissionalmente também é complicado. Também, também. Virginia, é uma pena, eu acho, que você aí também está morrendo de pena de já terminar. Mas, amor, agradeço a tua participação, e você é fantástica. Eu que agradeço. Como eu já conheço faz tempo. Você não achou, Siane? Linda, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Adorei. E a gente vai te trazer novamente. Pessoal, beijos e até mais. Até, tchau. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Música